Pessoal, e eu trouxe a placa pra frente pra gente ter mais um erro aqui que é o erro F1, tá? Nós temos dois erros, tá? Nesse F1 e F2, olha só, ele tá oscilando aí entre F1 e F2. O que que é o erro F1 e F2? São relacionados aos sensores da unidade interna, tá? Então, F1 e F2 relacionados aos sensores da unidade interna. F1 é a de temperatura e F2 é o de imersão ou o de bulbo, tá bom? Então, o sensor de temperatura tá aqui embaixo, ó, aqui embaixo da placa, tá? E o sensor de bulbo tá aqui em cima, bem na frente do equipamento. Lembra que eu falei pra vocês sobre a tabelinha da máquina que eu gostei que vem aqui, a tabela de resistência do sensor? Então, aqui na tabela do próprio manual, diz pra mim que o sensor de temperatura é 15K. E eu pude confirmar que no sensor está escrito 15K. A gente vai fazer o teste. E ele diz aqui também que o sensor de imersão, que é o que tá aqui em cima, é de 20K, tá? Então, diz aqui pra mim que a 25 graus, né pessoal? A 25 graus, ele tem aqui a tabela de temperatura, mas a 25 graus, ele tem que dar o de temperatura 15 e o de imersão ou de bulbo 20. Vamos testar. Vou na escala de resistência, tá? Ó, é na mesma escala, é no mesmo lado da continuidade, ó, mas eu vou pra lá. Resistência, quanto que eu quero? 20K ou 200K? Vamos lá, vou medir. Primeiro o sensor ambiente. Que ele tem que dar 15K, tá? É o bulbo, é os dois sensores amarelos. Os dois fios amarelos. Tem que ter um cuidado aqui, que eu tô energizado aqui, né pessoal? Olha lá, ó. Como eu tô dentro de uma temperatura controlada, ele deu exatamente os 15K. Agora vamos para o sensor de imersão, que tem que dar 20, hein? Olha lá. Ah, amarelos, mas deu 25K. Sim. Por que que deu 25K? Porque a minha máquina tava em funcionamento e o sensor tá aqui, ó. Ó. Ó, inserido na temperatura da minha serpentina. Eu vou tirar aqui, ó. Vou deixar um tempinho aqui fora, ó. Tá? Vamos dar uma tirada de temperatura desse sensor. E vamos ver se ele altera. Olha lá, ó. Ó, 19K. Tá? Então, tirei ele pra pegar a temperatura exata de 25 graus. Beleza? Então, código de erro, F1, F2, sensores da unidade interna. A gente fez o teste de resistência deles, eles estão ok. O que que a gente vai fazer o teste agora? A gente vai fazer o teste de tensão da placa eletrônica. Vamos lá. Vamos ver se é tensão em corrente alternada. Então, eu vou pegar no terminal, né, nós temos os quatro, o conector com quatro pinos. Dois do lado direito é pra um sensor, dois do lado esquerdo é pra outro sensor. E na medição a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos ver se a máquina vai me dar essa leitura, porque ela tá em erro, né, pessoal? Geralmente, ela tem que me dar... Eu não sei dessa aqui, mas o normal das máquinas é na casa de 5 volts. Olha lá, ó. 5 volts, cuida pra não fechar curto, porque você pode queimar um componente. No fazer esse teste, tá? Olha lá, ó. 5 volts em corrente... Em... Corrente contínua, tá? Me deu 5 volts. Então, eu testei a placa. A minha placa tá mandando 5 volts pros dois sensores. Testamos os sensores. Os sensores estão com suas respectivas cargas, tá? Máquina nova, porque eu tô simulando o erro. Então, é isso aí, pessoal. Vou montar de volta. Esse foi o erro F1, F2 do modelo GRI inverter 9, 12, 18, tá? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.